ThunderCats está entre os melhores desenhos animados dos anos 80, ao lado de He-Man e Transformers. Quem concorda respira. Você pode não ter notado na época, mas o desenho tinha alguns detalhes bem comuns para as crianças, e que talvez só um olhar adulto perceba. A animação é épica, e tudo começa com uma história de origem muitas vezes esquecida. Os ThunderCats têm de deixar seu planeta natal condenado de Tandera, e na época, Lion é apenas um menino. Por causa de uma longa jornada pela frente, após deixar Tandera, os felinos precisam passar um tempo em animação suspensa, uma espécie de coma, a caminho de sua nova casa. Quando eles chegam ao seu novo lar, a Terceira Terra, o jovem Lion descobre que seu corpo cresceu, e que agora ele é um homem adulto de 24 anos. Mas sua mente é a mesma, a de uma criança de 12 anos que deixou seu planeta natal. Se você começou a assistir ThunderCats depois que a série estava em pleno andamento, perderia facilmente esse fato dos primeiros episódios. Além disso, mesmo se você entendesse a dinâmica complexa de viagem interplanetária, ainda seria fácil perder esse detalhe. Na época em que Lion e sua comitiva de companheiros leais deixaram o planeta de Tandera, ele tinha a mesma idade de seus companheiros, Willy Kitsch e Willy Cat. Mas um defeito nos tubos de êxtase em que Lion dormia fez seu corpo envelhecer até a idade adulta, mas o mesmo não aconteceu com sua mente. A Rankin Bass, produtora responsável por ThunderCats, tinha um psicólogo em sua equipe, especificamente para trabalhar em seus dois desenhos animados de ação, ThunderCats e Silverhawks. O doutor Robert Kaises, psicólogo com mais de três décadas de experiência, foi encarregado de ler e avaliar cada roteiro, para garantir que cada episódio contivesse uma lição moral positiva. Kaises até mesmo elaborou breves relatórios para avaliar muitos dos episódios dos ThunderCats. Uma das coisas únicas sobre ThunderCats é que o programa foi desenvolvido e projetado por seus criadores para ensinar aos jovens lições valiosas sobre a vida e como crescer para ser um cidadão responsável. E essa, claro, é uma das razões principais pelas quais a série foi apreciada pelos pais das crianças dos anos 80. Chitara se tornou uma das personagens mais populares da série e acabou servindo de inspiração para muitos pais mundo afora. Quer saber? De acordo com a Administração da Previdência Social dos Estados Unidos, um total de zero bebês se chamavam Chitara em 1984. Em 1985, quando a série estreou, sete garotas receberam esse nome em sua certidão de nascimento. Em 1987, 29 chitarazinhas nasceram nos Estados Unidos. E daí o número só foi crescendo, né? Até o início dos anos 90, quase 100 crianças tinham recebido o nome da musa dos ThunderCats. Eu estou avisando, não é possível correr tão rápido. Peça sim, porque nunca viu Chitara correr. Em meados da década de 80, o encontro dos ThunderCats com He-Man era o sonho televisivo de muitas crianças por aí. Mas esse desejo só foi atendido praticamente 30 anos depois, em 2016, com uma HQ que finalmente trouxe a união dos ThunderCats com He-Man e os Mestros do Universo, em um crossover épico trazido pela DC Comics. A história escrita por Lloyd Godfine e Rob David incluía até dimensões, e era dividida em seis partes, onde rolou até a morte chocante de um dos personagens principais. ThunderCats ocorre em um planeta chamado Terceira Terra. E muita gente na infância pode ter pensado que se tratava de um novo planeta, criado para a série. Mas não é isso. O termo Terceiro é uma questão de tempo, não de espaço. Deixa eu explicar. Especificamente, nossa Terra é a Primeira Terra. E após algumas calamidades, o planeta agora está em seu terceiro estágio. Ou algo assim. Mas, por mais estranha que a Terceira Terra fique, com gigantes e unicórnios, como a gente vê no desenho, é ainda o nosso planeta no futuro. Portanto, os humanos ainda vivem lá. E aí, ainda não se convenceu? Pois bem, se a humanidade sozinha não é suficiente para convencer você, no primeiro episódio, Munhá é mostrado claramente vivendo na Grande Pirâmide de Gizé. Já em outro episódio, os Espíritos Antigos do Mal dizem a Munhá que Excalibur foi a maior espada já feita. Então, a múmia enfeitiçada se disfarça de Rei Arthur e a pega com a Dama do Lago. Pois é, a menos que a Dama do Lago tenha uma nave espacial e um mapa dos melhores lagos da galáxia, provavelmente era a original. Além disso, temos Merlin, que teve que aparecer para salvar o dia. E se ele teve que viajar no tempo e no espaço para chegar lá, ele não mencionou. Para mais conteúdo sobre cultura pop, vem comigo e se inscreve no canal. Toda semana sopramos a poeira, abrimos esse baú e trazemos muito conteúdo bacana lá de dentro. Não vai querer perder, hein? Te vejo no próximo conteúdo.